Começa amanhã na Austrália o nono encontro das economias mais ricas do mundo, o G20. Os líderes mundiais vão discutir como deixar a economia cada vez mais protegida. Veja também, emissão de gases de efeito estufa reduz em mais de 40%. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de 900 mil novos postos de trabalho com carteira assinada foram criados entre janeiro e outubro. E a partir deste mês, empresas vão ter de garantir 80% da velocidade contratada para a internet. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começa amanhã na Austrália o nono encontro das economias mais ricas do mundo, o G20. A presidenta Dilma Rousseff está em Brisbane, onde será realizada a reunião. A presidenta Dilma Rousseff passou a sexta-feira nesse hotel aqui em Brisbane, na Austrália, onde está hospedada para a reunião do G20. À tarde teve o primeiro compromisso oficial na Austrália, o encontro com o primeiro-ministro da Turquia, Ahmed Dovutoglu. Na reunião foi discutida a relação entre os dois países, além de temas relacionados à crise econômica internacional. No sábado pela manhã, também ocorre, neste hotel, uma reunião do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A última reunião do BRICS ocorreu em julho deste ano no Brasil, quando foi aprovada a criação de um banco para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento nos países que fazem parte do bloco. Logo depois da reunião do BRICS, ocorre a abertura oficial do G20 no centro de convenções de Brisbane, aqui na Austrália. E à tarde, os líderes mundiais apresentam suas propostas em relação ao crescimento econômico e a geração de empregos, que são os principais temas da reunião do G20 deste ano. Além da reunião com o primeiro-ministro da Turquia, Ahmed Dovutogru, estão previstas outras reuniões bilaterais da presidenta Dilma Rousseff, com a chanceler alemã, Angela Merkel, com o presidente da China, Xi Jinping e com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. De Brisbane, na Austrália, Paulo La Sálvia. E dessa vez, os objetivos da cúpula do G20 são promover o desenvolvimento e deixar a economia protegida para crises futuras. Vamos saber mais sobre a atuação do grupo na reportagem de Paulo La Sálvia. Em 2008, a crise econômica se espalhou como uma onda. Os resultados, perdas de 15 trilhões de dólares, segundo o FMI, e 100 milhões de desempregados, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Diante de inúmeros protestos, líderes mundiais se reuniram em Washington, nos Estados Unidos, para discutir soluções para a crise. Foi o primeiro encontro de presidentes do G20. O grupo é formado pelas 19 economias mais ricas do planeta, distribuídas por todos os continentes, além da União Europeia. A crise de 2008 que teve como epicentro o norte, digamos, o velho centro econômico mundial, Estados Unidos e Europa, e que então encontra nesse G20 um espaço importante de coordenação, tanto entre países mais desenvolvidos, quanto também entre economias emergentes. Daí que essa atualidade que o G20 tem faz dele essencial, diria, para pensar a agenda econômica global na atualidade. O G20 representa mais de 4 bilhões e meio de pessoas no planeta. Responde por 85% da economia mundial e por 75% de tudo que é comercializado no mundo. Nos últimos seis anos, teve oito encontros, dois nos Estados Unidos, além de Inglaterra, Canadá, Coreia do Sul, França, México e Rússia. O fórum foi se construindo ao longo do tempo na tentativa de estabelecer o quê? Uma instância legítima, isso quer dizer, reconhecida pelas partes, que não estivesse diretamente vinculada ao que era o FMI, o Banco Mundial, a AMC, mas que ao mesmo tempo fornecesse uma alternativa factível de construção desse comércio internacional, e mais do que isso, de diversificação de uma agenda econômica, construção de parcerias. O G20 sempre teve metas bem definidas, fazer a economia crescer e gerar empregos. Agora, para a nona edição do G20, em Brisbane, na Austrália, foi estabelecido que os países devem colocar em prática estratégias para um crescimento conjunto de 2 trilhões de dólares até 2018. Para atingir esse objetivo, é necessário reduzir as barreiras ao comércio mundial, aumentar a competição com economias mais produtivas e inovadoras, elevar o emprego entre mulheres e jovens, modernizar o sistema internacional de impostos, investir em energia limpa, mapear e enfrentar a corrupção, e aumentar o investimento privado em infraestrutura. O secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda explica que o G20 da Austrália vai discutir a criação de um centro internacional de infraestrutura. A ideia é receber, analisar e classificar projetos no setor. Há um esforço do G20 de desenvolver mecanismos de ajudar os investidores a encontrarem os projetos e vice-versa. Então, vai ser lançada uma iniciativa global de infraestrutura, com vários componentes, por exemplo, o desenvolvimento de novos dados harmonizados sobre projetos de infraestrutura, para que se possa comparar a situação do financiamento de longo prazo em diferentes países, em diferentes regiões. O Brasil reduziu em mais de 40% a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. O gás é um dos responsáveis pelo efeito estufa. O dado faz parte de um relatório divulgado essa semana pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre 2005 e 2012, a emissão de dióxido de carbono caiu de cerca de 2 bilhões de toneladas, para 1 bilhão e 200 mil toneladas. A queda do desmatamento da Amazônia e do Cerrado é a principal responsável pela redução das emissões. Em 2005, o setor uso da terra e floresta era responsável por 58% das emissões de gases de efeito estufa. Em 2012, o percentual caiu para 15%. Essa queda da alteração da vegetação do desmatamento nesses dois biomas responde por uma grande parte, pela maior parte, dessa redução que o Brasil teve de emissões. A diminuição dos gases do efeito estufa é um compromisso voluntário, assumido pelo Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em 2009, na Dinamarca. O desafio para o país agora, segundo o relatório, é investir em eficiência energética e em fontes renováveis. Eu acho que o Brasil está no bom caminho, mas nós precisamos rapidamente incorporar cada vez mais em todos os setores, no setor de geração de energia, na indústria, na agricultura, técnicas cada vez mais sustentáveis. E eu tenho certeza que nós, o Brasil, será um dos primeiros países a demonstrar uma clara redução das emissões. Mais de 900 mil novos postos de trabalho com carteira assinada foram criados entre janeiro e outubro deste ano. É o que mostra o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O comércio foi o setor que mais gerou empregos no mês de outubro, com mais de 32 mil novos postos. Em seguida, vem o setor de serviços, com destaque para a área médica, odontológica, de ensino, transportes e comunicações. No acumulado do ano, o CAGED mostra um acréscimo de 2,24% no número de empregos com carteira assinada, o que significa 912 mil novos postos de trabalho de janeiro a outubro. Em 2012, o setor de serviços atingiu a maior participação no produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Mais de 68%. As duas atividades que mais se destacaram foram comércio e administração pública. É o que mostra uma pesquisa do IBGE sobre as contas regionais do Brasil, divulgada hoje. Considerando a participação das regiões no produto interno bruto, o Centro-Oeste foi a que mais cresceu em 2012. O Sudeste continua com a maior participação entre as regiões. O Distrito Federal teve o maior PIB per capita, quase três vezes a média brasileira. O Maranhão e Piauí tiveram os menores desempenhos entre as 27 unidades da federação. O estudo completo está na página do IBGE. A partir deste mês, as prestadoras de serviços de banda larga devem garantir, em média, 80% a velocidade contratada para a internet. Os novos limites mínimos de velocidade valem tanto para a banda larga fixa, quanto para a móvel. As operadoras que não respeitarem os limites mínimos podem ser multadas pela Anatel em até 50 milhões de reais. Cansada da conexão lenta ou até mesmo da falta de sinal, Carla, que é funcionária pública, decidiu comprar vários chips. Eu tenho o costume de fazer tudo pela internet, banco, compras, contato com meus familiares, com meus amigos, tudo é muito virtual. Então, a gente tem que fazer algumas manobras para não ficar sem internet durante o dia. Mesmo assim, ela conta que já ficou na mão. Nessa semana mesmo, estava com uma amiga, a gente precisando buscar um estabelecimento comercial, e chegamos lá e esse estabelecimento não estava mais naquele lugar que ele era. Nós fomos para a internet jogar no site de busca para saber o novo endereço. E, para nossa surpresa, sim, não conseguíamos conexão nem no meu celular, nem no celular dela. Desde 2012, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, vem estabelecendo limites mínimos para a média de velocidade de internet entregue pelas operadoras. Nesse mês, passou a valer a nova média mínima para a internet contratada, tanto a móvel quanto a fixa. A partir de agora, as operadoras são obrigadas a entregar pelo menos 80% da velocidade contratada pelo consumidor. Por exemplo, se um consumidor contratou um serviço de 10 megas para a internet fixa da casa dele, ao final de cada mês de contrato, ele deve ter recebido pelo menos 8 megas. A lei até prevê a possibilidade das operadoras entregarem menos do que o prometido em alguns dias desse mês, até 40%. No caso desse consumidor, seriam de 4 megas. Mas a operadora teria que garantir maior velocidade nos outros dias do mês para atingir o mínimo de 80% estabelecido pela Anatel. O mesmo vale para a internet móvel. O programa de medição da qualidade da banda larga se divide em duas linhas. Uma referente à banda larga fixa, utilizando medidores instalados diretamente na conexão de voluntários em suas residências, em seus domicílios. Essa é a banda larga fixa. E na banda larga móvel, nós temos um programa que também determina uma quantidade de medidores a ser instalados em cada estado. E nesse caso, os medidores são instalados em escolas públicas. E como você viu na matéria, para poder medir a velocidade da internet em todo o país, a Anatel instala medidores nas casas de voluntários. Qualquer pessoa pode se inscrever. Basta acessar o endereço na internet que aparece aí na sua tela. E o ministro das comunicações, Paulo Bernardo, disse nessa semana que o plano de universalização da banda larga, que será lançado pelo governo, quer levar conexões de fibra ótica para 90% dos municípios brasileiros. Nós estamos pensando num plano de banda larga que resolva não apenas a questão de alguém ter um 3G ou um 4G ou ter banda larga em casa. Nós temos aproximadamente 1.000 centros de pesquisa no país que estão subatendidos do ponto de vista de infraestrutura. Se nós fizermos esse esforço de maneira sincronizada, de maneira integrada, pensar junto, vai ficar mais barato para todo mundo. Um estudo divulgado hoje indica que mais de 98% das amostras de alimentos pesquisadas apresentaram quantidades de agrotóxicos consideradas aceitáveis. O monitoramento, segundo a Anvisa, é importante para saber onde as regras de uso de agrotóxicos são desrespeitadas e também para orientar agricultores. Quem compra alimentos, em geral, presta atenção à qualidade e ao preço. E muitos também se preocupam com a presença de agrotóxicos. Quando eu falo agrotóxicos, eu fico até meio nervoso, sabe por quê? Porque é tanta coisa que a gente vê que produz o agrotóxico no organismo da gente que é brincadeira, né? Lavar ajuda e também os produtos que são orgânicos, eles também não têm agrotóxicos. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou nesta sexta-feira os resultados de uma análise que avaliou a quantidade de agrotóxicos em seis alimentos. Mais de 98% das amostras apresentaram quantidades de agrotóxicos consideradas aceitáveis, ou seja, que não causam riscos à saúde. Em mais ou menos 20% das amostras, foram detectados agrotóxicos não permitidos para o alimento pesquisado. Apresentaram este problema 45% das amostras de abobrinha, 39% das de alface e 25% das de uva. Mas a Anvisa informa que isso também não deve ser motivo de preocupação. Eles não trazem risco, porque as pessoas ingerem pequenas quantidades. E o benefício da ingestão do alimento sempre é muito maior do que o risco que ele pode trazer nessa situação. Mas a gente mesmo assim precisa conhecer e precisa divulgar para que as pessoas primeiro entendam que elas têm que variar bastante a qualidade do alimento que elas consomem, o tipo de alimento que elas consomem. E as pessoas também têm que saber que existem praguecidas, como outras substâncias que também podem contaminar alimentos, que são até naturais. Mas que isso faz parte de um conhecimento que elas devem ter. Os dados divulgados pela Anvisa completam o relatório do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos de 2012. O monitoramento é importante para saber onde as regras de utilização de agrotóxicos são desrespeitadas e tomar medidas que levem os agricultores a adotar práticas recomendáveis na aplicação destas substâncias. A partir desses resultados, a fiscalização vai ser realizada e as pessoas, os produtores, os cultivadores, eles têm que se adequar às boas práticas agrícolas para que não ocorra nenhum risco de contaminação. Em 2014, foram selecionados cerca de 5 mil projetos de escolas públicas pelo Programa Mais Cultura. A ideia é fazer da escola um espaço para a circulação da produção artística e cultural. Afinação em últimos acertos. Aos poucos começam a sair as primeiras notas. Os sons são os primeiros resultados do Programa Mais Cultura nessa escola, uma iniciativa que desenvolve atividades artísticas e de promoção da cultura para estudantes de instituições públicas. Este ano, cerca de 5 mil projetos culturais estão sendo realizados em escolas públicas que atendem em tempo integral em todo o país, como aqui nessa escola do Distrito Federal, onde no contraturno das aulas tradicionais, os alunos participam de oficinas e ensaios e aprendem a tocar um instrumento de orquestra. Instrumentos como o violoncelo, a viola de arco e o trompete. Aqui, os estudantes têm duas horas de ensaios por semana. A maneira de trazer o belo, a riqueza cultural da orquestra, as escolas, por que tem que ser só num local distante? Então aqui é o meio. Cada estudante teve um motivo para participar. Eu tinha bastante interesse, queria ver como é e aprender também, para sair me amostrando por aí. Eu sempre me interessei muito pela música, tanto que eu já toco um pouco de violão também. Depois, eles vão poder participar de uma orquestra sinfônica juvenil da região. A música tem um poder fantástico de transformação do indivíduo, seja em que classe social ele tiver, mas toda essa questão da socialização, da prática em conjunto, dos objetivos em comum, são muito importantes para a formação do indivíduo. Mas as escolas podem fazer as atividades em áreas como educação patrimonial, cultura digital, tradição oral e culturas afro-brasileiras ou indígenas. As escolas selecionadas recebem diretamente um valor que varia entre 20 e 22 mil reais para execução dos projetos, que podem ser usados para contratação de serviços e compra de materiais e equipamentos, por exemplo. Nós queremos estreitar a relação entre o artista, a iniciativa cultural da comunidade, o ponto de cultura com a escola, com o processo educativo. O Natal está chegando e as crianças já sonham com os presentes. No Distrito Federal, alunos de escolas públicas já estão escrevendo cartas para o Papai Noel dizendo o que querem ganhar. A iniciativa faz parte de uma campanha desenvolvida há 25 anos pelos Correios. Como qualquer criança, os alunos da escola classe IP, que fica em uma região do Distrito Federal, já estão contando os dias para a chegada do Natal. Eu quero ganhar bicicleta, mas se ele não puder, eu quero ganhar uma bola. Eu quero um carrinho ou então uma bola. E para garantir que ninguém vai ficar sem presente, a escola incentivou as crianças a escreverem cartinhas para o Papai Noel. Querido Papai Noel, nesse ano eu queria ganhar uma bicicleta porque a minha quebrou. Querido Papai Noel, eu quero ganhar um blay blay. Querido Papai Noel, eu gosto muito do senhor e queria te pedir um tênis. As cartas das crianças não vão precisar chegar até o Polo Norte, onde dizem viver o Papai Noel, para serem atendidas. É que os Correios vão dar uma ajudinha. Com a campanha Papai Noel dos Correios, as mensagens dos alunos da escola classe IP e de outras escolas que participam da campanha vão ser distribuídas para quem quiser contribuir com os presentes. Uma maneira de todo mundo poder ser um pouco Papai Noel neste Natal. A campanha existe há 25 anos e começou por causa do próprio sonho das crianças de se comunicarem com o Papai Noel. É o que conta o diretor regional dos Correios em Brasília, Antônio Tomaz. As crianças, na sua ingenuidade, já faziam essas cartas ao Papai Noel, endereçadas ao Polo Norte. E nós, Correios, não sabíamos o que fazer com isso. E também não podíamos deixar sem uma resposta. Então o projeto surge de uma, não sei se eu diria isso, demanda, mas de um sonho da criança, de fazer esse contato com o Papai Noel. O estudante Paulo Sérgio escolhe cartas do Papai Noel dos Correios há 4 anos e usa as redes sociais para divulgar a ação e tirar dúvidas. Para ele, a campanha reflete o verdadeiro espírito natalino. Eu participo por questão de prazer, por amor, para as nossas crianças. Porque existem muitas crianças que não têm condições financeiras de ter, com a família carente, então o pai não tem condição de comprar um presente. Uma coisa simples, uma coisa que para nós não vai fazer falta do nosso orçamento familiar. Então nós compramos esses presentes para agradar essas crianças. É o espírito do Natal, né? Nos últimos três anos, 1 milhão e 400 mil cartas foram atendidas em todo o país. Para saber onde na sua cidade você pode pegar as cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios, basta ligar para o número que aparece aí na sua tela ou acessar a página dos Correios na internet. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.